Por favor, não beija outra boca na minha pés não Respeita o luto do meu coração Ainda não te sorriu É o que solte mais lá, você Traz-me mais um sol pra você Virando o olho pra outro, não vou pegar É melhor Atenção no próximo vocês, foi É que eu não tô querendo Não tô querendo Deixa eu ter lúmenos É que eu não tô querendo E algo destruir